Eu não jogo muita ranked em live não, por motivos óbvios, né mano? Tô conversando com o chat, tô prestando atenção... Então eu acabo não jogando como deveria jogar em ranked. Vai ficar disso, eu não costumo jogar ranked em live. O problema é que se eu não jogo em live, eu não jogo em horário nenhum, tá ligado? Nossa, os caras não fizeram nada, mano. Só deixaram, mano. O quê?